Se você gosta de gacha e quer continuar trazendo, é muito importante só picar aquele like, só uma nota aqui embaixo Aproveita também já compartilhar com todos os meus amigos Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no botãozinho vermelho aqui embaixo e o marco sininho pra você não perder mais nenhum vídeo Tá vendo esse personagem bem aqui? Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora sem mais enrolações, bora pra essa ideia de hoje Que é se eu estivesse em Meu ex é meu chefe Estou ligada pela Laura, link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contando até 3 e vamos começar juntas É 1, é 2, é 3 e começou Uou, tô mandando suquinho, pá Sério? Tão dormindo no sofá de novo? Melhor nem comentar nada Vou ligar pro Dani Depois eu busco o teu maneiro E lá foi ela Ah não, portal, tô de novo não Onde que eu tô, seu filho da peste? Desculpa você mesmo Oxi Agora fui Fio Onde que esse peste me mandou agora? Quem que é isso de tarde de gravidez é esse? Que hora que o Vitor me engravidou? Já sei aonde eu tô Eu tô e meu ex é meu chefe Que saco Bom, vamos nessa Qual foi o resultado do teste de gravidez? Positivo Você tá me traindo por acaso? Lógico que não, o bebê é seu Eu tenho cara de... Você que fica bebendo e não se lembra de nada Que seja, eu não vou assumir essa criança E eu quero o divórcio Pode assinar aqui Ótimo Não vou ficar casada com um cara covarde igual a você Ela nem ficou triste Divórcio assinado E a casa é minha Pode ir embora Minha nossa Que cara insuportável, hein? Só o portal mesmo pra me arrumar uma pessoa assim Pelo menos ele foi embora Agora é só eu e o bebê Agora vamos comer Enquanto isso Em casa Onde é que essa peste se enfiou? Meu Deus E o portal Trabalho feito Minha nossa Vai levar ele também Ah não, o portal Você de novo não É claro Onde é que tá minha irmã? Tenho certeza que você mandou ela pra algum lugar Procura, meu filho Tá achando que eu sou o GPS? Tchauzinho Boa sorte para a Chateau Sister Esse vil de Me paga Samuel? Finalmente eu te achei, maninha Achei que eu tinha te perdido Ok Eu entendi Mas o que você tá fazendo aqui? Quem tu acha que me trouxe aqui? Ok, não precisa falar Eu já sei É o mesmo filho que me trouxe aqui Exatamente esse Mas onde nós estamos? O portal nos trouxe para meu ex e meu chefe Pera Então tu tá grávida? Ah, eu dou Mais um motivo para meu Ah, creme Meu Deus Sete meses depois Ah, lá vai começar com as ma... Ih, que maravilha Nem me fale Eu vou sair um pouco Eu posso ir junto? Claro que pode, maninha Vamos Meu Deus, essa criança vai nascer, véi Assim tá melhor Agora podemos ir Nossa Onde nós vamos? Nós vamos na praça tomar sorvete Sorvete! Uou Na praça Ué Laura, segura pra mim Tem uma criança ali chorando Isso aí é um bebê? Abandonado Quem teria coragem de abandonar um bebê? Eu não sei Só sei que não podemos deixá-lo aqui O que você pretende fazer com ele então? Eu vou na delegacia Vai mandar ele pra um orfanato? Não Eu vou adotá-lo Você vai adotá-lo? Ah, vou Enquanto você vai na delegacia Eu vou no médico descobrir o sexo do bebê Tá bom Eita Tchau, maninha Até depois Até Já passou O neném calou, véi Ele conseguiu fazer o neném ficar calmo Bom Vamos lá, pequeno Um tempo depois Basta assinar aqui Agora o processo é concluído Aqui a caneta Pronto, senhor Tudo certo Ele é o seu filho agora Muito obrigado, senhor policial Muito obrigado mesmo Disponha, meu jovem Seja feliz com o seu novo filho Muito obrigado Ele parece com o policial, né? Eita Bem-vindo à família Ayoto Dada Bom Deixa eu ir atrás da Laura agora Enquanto isso Com a Laura Bom O resultado do seu ultrassom já saiu Podemos revelar o sexo do seu bebê Prossiga, por favor Bom Meus parabéns Você terá uma linda menininha Com licença Ah, finalmente te achei Oi, maninho E aí, menino ou menina? É menina Vai chamar a Raíssa Nome bonito Você conseguiu adotá-lo? Consegui Bom, Laura Esse é o Ayoto Seu novo sobrinho Lindo nome Obrigado Espero que a Ayuki fique feliz Bom Hora de ir pra casa Meu Deus Que isso? Vamos ir dormir logo E a criança? Primeira vez que eu vou dormir sem o Victor Como será que ele tá? Ah Oxi O que aconteceu com ela? Cadê você, lobinho? Dois meses depois Ah O filho vai nascer Ai Laura, o que foi? Vamos pro hospital A Raíssa vai nascer Ayoto, vem cá Vamos, papai Oxi O Ayoto parece que é enfermeiro Doutora, por favor Ajude a minha irmã Nossa Tá nascendo Nasceu Você é o irmão da paciente? Sou sim Bom Sua irmã está bem Está apenas de repouso Por causa Não tivemos nenhum problema Durante o parto E o bebezinho Está completamente saudável Sua irmã e sua sobrinha Estão neste quarto Agora se me der licença Eu vou continuar no meu trabalho Com licença Vamos conhecer sua priminha Ayoto Ela é linda Bem-vinda, família Raíssa Quer ver sobre mim, Ayoto? Uhum Então vem cá, trenzinho lindo da tia Muito bem, Ayoto Oh, ele deu um ursinho pra ela Cinco anos depois Mamãe Que foi, meu amor? E se os coleguinhas da escola Não gostarem de mim? Filha, não fica assim Vai ficar tudo bem, ok? Ok, mamãe Que cara é essa, Ayoto? Nada não, papai Oh, tá vermelhinho que nem um tomate Tenho certeza que não é nada, Ayoto Para, pai Você tá realmente vermelho, hein, Ayoto? E é hora de ir pra escola agora Ouviu, dona Raíssa? Ouvi, mamãe Na escola Tchau, mamãe Cuida bem da sua prima, Ayoto Tá bom, papai Vão lá, meus amores Tchau, titia Tchau, pai Tchau, meu filho E tchau, mãe Hora de ir encontrar aquele cara de novo Pode ir pra casa, sua mãe Eu tenho que ir Aonde você vai agora? Eu vou atrás do pai da Raíssa agora No caso, eu vou pra entrevista de emprego Ok, eu vou pra casa Quando der a hora Até mais tarde Até Estranho que eu sinto que a Raíssa é filha do Vitor Isso é estranho Eu já te falei que ela é filha do Vitor Se você não acredita, problema é seu E porque eu deveria acreditar em você Depois de tudo que você já me fez passar Vocês não são os únicos que sentem Natsumi? E aí, irmãozinho Como você saiu da Laura? Tolinho Sua irmã está cheia de emoções negativas por falta do Vitor E está cheia de raiva porque vai me reencontrar o pai Meu Deus E se eu fosse você, eu ia dar algum jeito Antes que eu e a Isaac tem energia suficiente pra trazer E não falta muito pra isso, não Até porque o Johan já tem energia suficiente pra isso E o Daniel está sempre com vocês negativas Então eu acho melhor você fazer alguma coisa Boa sorte com a sua irmãzinha Nossa Portal Chamou? Tá vendo a encrenca que você nos meteu? Agora os Eclipse nem estão E é tudo culpa sua O que quer que eu faça pra resolver isso? Traz o Vitor e o Daniel aqui agora E não pergunte o motivo Ok, já volto Nossa, o portal tá obedecendo ele, gente Que loucura Puxou O Vitor E o Daniel Minha nossa E agora Samuel Daniel Vitor Espera Se vocês estão aqui Eita A Laura está aqui Está Deve ser aqui a empresa daquele covarde Melhor eu ir logo terminar essa coisa Por que eu senti a presença do Vitor? Que estranho Bom, vamos logo terminar isso Nossa Com licença Eu vim para a entrevista de emprego Ah sim Você deve ser a Laura, certo? Sim, sou eu Pode entrar O chefe está à sua espera Ok, obrigada Com licença Essa voz parece da... Laura, é você? Ah é, só você Acho melhor eu procurar outro emprego Não, espera Eu te pago em dobro Por mais que seja muito dinheiro Isso nunca vai pagar a covardia que você fez Só vou aceitar esse trabalho pela minha filha e pelo meu sobrinho Filha? Você se esqueceu por acaso? Você pediu o divórcio porque achou que eu tinha te traído E quando você pediu o divórcio eu estava grávida E já se passaram cinco anos, querido Minha filha já nasceu E está uma linda menina por dentro e por fora Não deveria dizer nossa filha? E por que deveria se você não é pai dela? Você disse no dia do divórcio que não iria assumi-la Então você não tem direito nenhum de chamar ou considerá-la como filha Está ouvindo? Eu estou Ótimo então Agora pode passar as informações sobre... Bom, você começa amanhã A partir das meia-dia às 18h30 Aqui tem todas as informações sobre qual vai ser o seu trabalho na empresa Ok, muito obrigada e até amanhã Até Que papão, gente Bom, então é isso Falta pouco para terminar essa modinha Só espero conseguir levar a Raíssa e o Ayoto para casa Jamais teria coragem de deixar eles com um escovarde Quantas horas agora? Meu Deus, está na hora de buscar a Raíssa Eu quero a minha mamãe Que visão foi essa? Raíssa Vem, a mamãe chegou Mamãe? Calma, minha princesa A mamãe está aqui Maninha? Daniel? Então você tem uma filha A Vitor? Você me traiu depois de tudo que passamos juntos O quê? É claro que não, Vitor Por que precisa de mim? Então como você tem uma filha que não é minha? Vitor, nós estamos em uma modinha E por enquanto... Por quanto tempo eu e sua mãe estamos desaparecidos? Seis dias Então, Vitor, a Raíssa tem cinco anos Como eu teria te traído se eu teria uma filha de cinco anos? Em uma semana quase? Eu não teria jeito de você ter me traído Olha, amor, eu queria que isso fosse surpresa Mas olha como ela é de verdade Ela não é minha filha Ela é nossa filha Ela é minha filha? Papai Meu Deus Gente Nossa Só falta o outro chegar Aí o caos vai estar armado Eu senti a melhor sensação do mundo quando ela me chamou de pai E quando eu peguei ela no colo Eu sei também sentir isso quando eu peguei ela no colo pela primeira vez Desde o dia que ela nasceu e eu sabia que ela era sua filha Eu vou trocar a roupa dela e pôr ela pra dormir Tá bom Eu vou tomar banho Não vai me esperar Vai por ela pra dormir Nossa Nossa, com tossinho Meu Deus Minha pequena Eita Cadê o restante do pessoal? Ih, ó o Vitor chegando, viu? Eita Pôs ela pra dormir? Sim Tá dormindo igual bicho preguiça Ok, né? Agora eu vou tomar banho E depois a gente toma sorvete Tá bom Mamãe O que aconteceu, filha? O que aconteceu, filha? O pesadelo, mamãe Nossa Eita Pronto, já passou Mamãe tá aqui Ela tá dormindo de novo Eita Já acabei, amor Podemos levar a raiz É claro que podemos Achou mesmo que íamos esquecer da nossa pequena? Ok, eu vou trocar a roupa dela Já volto Filha, acorda Vamos tomar sorvete? Vamos Então vamos trocar de roupinha Eita Ela ficou muito fofinha Vai lá mostrar pro papai Tá bom Uou Eita, ela trocou também? Amei Só falta um detalhe Agora sim Você tá linda, minha princesa Obrigada, papai Vamos E lá foram eles No parque E assim eram os dias com o Victor Laura e a raiz Sempre arrumavam um jeito de se divertir Com a pequena raiz Até que um dia Oito anos depois Na modinha Nossa Alô Ah, oi amor Você tá indo buscar a raiz Ok, vou aproveitar que meu horário acabou Encontro vocês lá Tchau amor Beijo Gente Bom, meu horário já acabou Então tô indo embora Ela tá oito anos trabalhando pra ele Então você tem um namorado E ele só descobriu oito anos depois Vamos ver o que ele acha Minha nossa senhora Ele tem uma arma Pai, cadê a mamãe? Tá atrás de você Oi, precisa da mamãe Oi mamãe Como foi a escola Foi bem mamãe Que bom meu amor Vamos pra casa? Ou você quer ir lá na praça Tomar um sorvete? Vamos na pracinha Quero ir com a gente A Yota Eu posso pai? É claro que pode Vamos A Yota Ih, foi geral O irmão da ONU foi também? Todo mundo tomou um sorvetão Minha nossa senhora Meu Deus Tão bom ver eles brincando Ainda bem que o Vitor não viu isso Ele mataria o AYota se tivesse visto Eita A Yota Me desculpa te segurar daquele jeito Raíssa Eu só queria impedir que você caísse A Yota, fica calmo Eu sei que você não queria me segurar daquele jeito Eu só ia te dizer obrigada Se você não tivesse me segurado Eu poderia ter me machucado Ah, de nada Raíssa Meu Deus O pimentão Porque ela não era assim comigo Eu vou matar esse cara O que esse garoto está fazendo com a minha filha? Calma Vitor É só um abraço Que cara é essa? Nada Que fofinhos Isso não é fofo Minha nossa Eita, ela viu ele Raíssa e AYota Vamos embora daqui agora Por que nós vamos embora, mamãe? Sem pergunta Só vamos Então ela me viu Se prepare, meu amor Você vai ser só minha Meu Deus Vocês dois já para o quarto Meu Deus, ela deveria contar para ele Que desespero todo é esse? O meu ex-marido está atrás da gente E ele está armado Amor, fica tranquila Ele não é o único Que tem uma arma Você está carregando a arma no bolso Nunca se sabe quanto vai precisar, né, meu amor? Você é um gênio, amor Meu Deus, gente Nossa Devolve a minha esposa Eu a tiro Ah, é mesmo? Agora, Samuel Um plano secreto? Pelo que eu sei Você não pode se transportar com as mãos Como sabe disso? Não sacou ainda, cara? Eu sou Tebre do Lunar Consegui identificar Acho que seu planinho foi E você vai pagar caro Do seu jeito nele, Samuel Com prazer Meu Deus E o Samuel deu um jeito nele O po... Raíssa e AYota Venham aqui Meu Deus Levou eles juntos? Por tal, o que você fez com a minha filha? Sua filha só ficou com medo de ficar sem vocês Cadê a minha mamãe? Mamãe Minha pequena Você vai viver com a gente Obrigada, criadora Por nos deixar com ela Nossa Que da hora Ih Olha o Samuel O AYOTO E o que? Lopinho Eu senti tanta sua falta Ela não vai perguntar Eu também senti a sua falta, amor E eu tenho uma surpresa pra você Que surpresa? Essa surpresa E o que? Esse é o AYOTO Do nosso filho Eu adotei ele pensando em termos uma família Amor Essa é a melhor surpresa do mundo Agora temos um filho Ela é a minha mamãe? É sim, AYOTO Meu Deus Eu prometo te dar todo o meu amor pra você E será a melhor mãe do mundo pra você Meu filho Cadê um AYOTO Que massa Epa Nossa Aqui voltou também Quem é esse? É o Daniel? Acho que é o Daniel, né? Ih, acabou tudo feliz O fim Nossa, gente Que massa Tipo As crianças Que estavam Na modinha Voltaram com eles Ou seja Ninguém ficou triste no final Gostei muito Espero que vocês tenham gostado também Deixa muito like Compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui